É o vento que sopra em minhas velas É o ar dentro dos meus pulmões É o sangue que corre furioso A procura do meu coração É o vento que sopra em minhas velas É o ar dentro dos meus pulmões É o sangue que corre furioso A procura do meu coração Em Ti eu vivo, em Ti eu me movo Em Ti existo Em Ti eu vivo, em Ti eu me movo Em Ti existo Em Ti eu vivo, em Ti eu me movo Em Ti existo É o vento que sopra em minhas velas É o ar dentro dos meus pulmões É o sangue que corre furioso É o vento que sopra em minhas velas É o vento que sopra em minhas velas É o vento que sopra em minhas velas É o ar dentro dos meus pulmões É o sangue que sopra em minhas velas É o sangue que corre furioso É o sangue que sopra em minhas velas É o sangue que sopra em minhas velas E que existo, em ti eu vivo, eu vivo, eu existo E que existo, em ti eu vivo, eu existo Eu trocaria mil dias sem ti, por apenas um em sua presença Pois em ti não vivo, não me movo, eu existo Mas que tudo preciso de Sua presença Eu trocaria mil dias sem Ti Por apenas um em Sua presença Pois sem Ti eu não vivo Eu não me movo, eu não existo Mas que tudo eu preciso de Sua presença Eu trocaria mil dias sem Ti Por apenas um em Sua presença Pois sem Ti eu não vivo Não me movo, eu não existo Mas que tudo preciso de Sua presença Somente em Ti Somente em Ti Somente em Ti Somente em Ti Eu vivo, eu não existo Eu não existo Somente em Ti Eu vivo, eu não existo Somente em Ti 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 Em ti eu vivo, eu me movo, em ti eu existo Em ti eu vivo, em ti me movo, em ti eu existo Em ti eu vivo, eu me movo, em ti eu existo Eu vivo, eu me movo Eu existo somente em Ti Somente em Ti Somente em Ti Somente em Ti